Estava na janela de madrugada Quando vi você no meu jardim Você tentou fugir do meu olhar Mas o perfume ficou bem perto de mim A briga entre nós dois tem que parar Eu sei que nós dois vai se entender Eu quero que não esqueça de mim Para sempre eu serei o seu amor De madrugada eu saí da janela Senti o seu perfume pra te conhecer De madrugada eu te vejo na calçada E a noite inteira quero ficar com você Jamais vai se esconder de mim Eu sei o que você usou Desde a primeira vez que eu te vi Seu perfume forte no ar ficou Me envolvendo nos sonhos meus Dedicando todo o meu amor Me encarar sempre foi seu problema Te amar sempre foi meu dilema De madrugada eu saí da janela Senti o seu perfume pra te conhecer De madrugada eu te vejo na calçada E a noite inteira quero ficar com você De madrugada eu saí da janela Senti o seu perfume pra te conhecer De madrugada eu te vejo na calçada E a noite inteira quero ficar com você Música Música Amém.